No vídeo de hoje o Bitcoin está triangulando nessa região aqui faz dois dias e a pergunta que fica aqui será que o Bitcoin vai então romper esse triângulo aqui para cima, atingindo aqui níveis acima da máxima histórica atual ou será que o Bitcoin aqui vai então romper esse triângulo aqui para baixo nessa região do suporte e fazer uma correção aqui, por exemplo, de 20% ou 30%? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse assunto. E de antemão eu quero avisar que tem um gap da CME formado aqui na região dos US$23.670, um gap muito grande. O gap anterior está na região dos 18.415, então esses níveis aqui são muito importantes para você ficar atento. E muito obrigado para todo mundo que está fazendo parte do canal, estou gostando muito de ver a participação de todo mundo. O meu último vídeo aqui teve cerca de 329 likes, aqui tem bastante comentário, então se você quiser apoiar esse canal deixa seu like aí que vai me ajudar muito. Também tem um grupo Telegram aqui que está muito ativo, o pessoal trocando várias ideias aqui, tá? Eu estou gostando muito da participação de todo mundo do grupo Telegram, então participe também. E a gente vai, é claro, olhar juntos aqui a dominância do Bitcoin, falar sobre Ethereum, altcoins e também olhar fatores mercados aqui para você ficar atento. Tem informações muito importantes nesse vídeo que você não pode se dar o luxo de perder. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, aqui essa análise vai ser bem simples hoje, não vou complicar muito aqui, tá? O que o Bitcoin está fazendo aqui? Depois que ele rompeu essa região dos R$25.500 que eu comentei aqui no vídeo canal, penúltimo vídeo, tá? Que você deu uma região muito importante, ele rompeu e quase atingiu esse alvo aqui do CPR no R3, tá? Que eu mostrei várias vezes no canal, então conselho que você assista os últimos vídeos para entender um pouquinho o que estou falando. Então agora o Bitcoin está fazendo essa triangulação aqui desde o dia 27 de dezembro, né? Em dois dias aqui praticamente começou a fazer essa triangulação. O que eu estou aguardando aqui, tá? São dois níveis importantes para a gente ver se o Bitcoin ou ele vai voltar a subir ou ele vai estar aqui caindo, tá? Eu não estou fazendo trades nessa região aqui, porque é uma região muito nebulosa, fica difícil de fazer. Você pode fazer alguns scalpels, mas não é muito o meu estilo de trade, tá? Então o que eu vou esperar fazer aqui o Bitcoin, né? Ele romper essa linha aqui, essa linha de resistência, né? Para cima e confirmar, obviamente, porque agora ele rompeu aqui, fez um fake out. Deixa eu botar no gráfico aqui de 15 minutos para a gente ver, ó. O Bitcoin rompeu essa linha aqui, né? E é muito perigoso você entrar no primeiro candle aqui, na verdade, né? Então, inclusive eu vejo o gráfico de 13 minutos para ver o que está acontecendo, tá? Para garantir que o Bitcoin confirmou com o candle, tá? E seria bom ele testar, retestar essa linha aqui e depois voltar a subir com o candle mais acima ainda, né? Fazer como se fosse aqui um Z invertido aqui, ele superar esse topo aqui confirmando, daí sim eu entrar em uma posição aqui de long, tá? Essa é a questão. Agora o Bitcoin ele não confirmou, tá? Ele está em cima dessa linha aqui, essa linha que era uma linha de resistência, agora virou uma linha de suporte aqui, tá? Então a gente tem que ver se agora esse Bitcoin vai romper esse topo aqui para confirmar e assim a gente poderia entrar no long, mas também não tem tanto espaço aqui não para a gente poder operar aqui, na minha opinião, tá? Então é uma zona bem complicada aqui, mas eu entraria no long aqui com o stop loss bem curto aqui nessa região, tá? Acho que vale a pena arriscar. Aqui se a gente olhar o VPVR, por exemplo, a gente pode ver aqui que o Bitcoin poderia subir, tem um espaço aqui, mas tem vários topos que ele deveria romper, né? Tem esse topo aqui, tem esse outro topo aqui, enfim. Então tem muita força aqui e o Bitcoin está com sinais aqui para mim que ele está querendo um pouquinho, está cansado, né? Tem muita gente, tinha muita gente entrando no Bitcoin aqui no long, agora ele cansou aqui, está querendo assim dar uma corrigida na minha opinião, tá? Obviamente ele teria que agora aqui voltar para esse triângulo aqui, tá? Voltar para essa região aqui do triângulo e quebrar essa linha de resistência aqui. Vou botar para o gráfico de uma hora para deixar mais claro. Então ele quebrar essa linha de resistência aqui abaixo, né? Tirar o VPVR agora aqui também não ajuda a gente. Então ele teria que voltar para esse triângulo aqui e romper essa linha de resistência aqui, tá? De suporte, desculpa. Nessa região aqui agora, que essa linha está na região dos 26.175, tá? Ele teria que romper essa região aqui e também romper, obviamente, essa linha de resistência aqui, que é a linha que vem lá de outubro desse ano, tá? Que está na linha, está agora exatamente aqui na região dos 26.113, mais ou menos, tá? Então romper essas duas linhas aqui, pessoal, A gente poderia ver o Bitcoin aqui corrigindo muito forte, né? Corrigindo aqui em questão de 20% a 30%, tá? Então fique muito atento aqui, porque o Bitcoin, ele esticou muito o preço, pessoal. Para o Bitcoin corrigir cerca de 20% a 30%, não é algo de surpreender, tá? E eu quero deixar avisado aqui para as pessoas, isso é muito comum no mercado de criptomoedas, para o Bitcoin, ele costuma fazer isso. Obviamente, a gente tem agora aqui dinheiro institucional entrando, né? Tem muito dinheiro entrando no mercado do Bitcoin, mas tem muita gente em lucro, que eu vou falar aqui mais no final do vídeo, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou comentar alguns pontos bem interessantes para você saber o que está acontecendo no mercado, tá? Para você entender como que está a mão das pessoas aí no mercado. Tem muita gente fazendo muito lucro com o Bitcoin agora, né? Assim que ele passou da região dos 20 mil dólares. Então é importante você saber disso para você não ser pego surpresa em uma retirada de lucro, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a análise bem simplificada do Bitcoin, tá? Não vou quebrar muito a cabeça aqui. Eu não estou fazendo nenhum tipo de operação aqui nessas regiões aqui, tá? Se você quiser, por exemplo, entrar no long, para mim, rompendo essa região aqui, confirmando, você pode entrar no long, tá? Obviamente, cuidado com o stop loss aqui, não esqueça de botar o stop loss. E nessa região aqui também, o Bitcoin romper aqui, a gente pode ver o Bitcoin caindo bastante aqui. Um ponto aqui, pessoal, do lado negativo, né? Se o Bitcoin começar a cair aqui, né? Num cenário mais de short. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Tem um gap da CME de novo aqui que abriu o final de semana, tá? Vou abrir o gap da CME aqui. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, né? Tem esse gap na região dos 23.670, é um gap muito grande que o Bitcoin não fechou, tá? E a gente tem um outro gap aqui nessa região aqui dos 18.415, tá? Pelo menos esses dois aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. O Bitcoin poderia, né, ter uma correção bem forte, fechar esse gap aqui, tá? Esses dois gaps. Tem um outro gap aqui também, acho que foi fechado aqui, se não me engano, aqui na região dos 17.000. Eu acho que esse gap aqui até foi fechado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, esse gap parece que ele foi fechado, ó. Como você pode ver aqui, ó, a CME foi exatamente aqui buscar esse gap, ó. Exatamente a linha, pessoal. Então, por isso que eu falo aqui, ó, que esses gaps aqui não são brincadeira, tá? O Bitcoin vai buscar que ele tem volatilidade suficiente para buscar isso aqui, tá bom? Eu vou mostrar mais diante também aqui no gráfico do BLX aqui, do índice do Bitcoin. Mostrar que as médias móveis aqui semanais, tá? Apontam para esse caminho também. Então, você tem que ficar bastante atento e não se pega surpresa, tá? Fica preparado. Então, pessoal, cuidem com essa linha aqui, tá? Essa linha de... Essa linha aqui de suporte. O Bitcoin rompendo essa região aqui, a gente poderia ver aqui uma queda bastante brusca, né? Vamos puxar aqui rapidamente o CPR, o VPVR aqui, ó, no gráfico 4 horas. Só para ter uma noção, né, quais são os níveis que o Bitcoin tem aqui um suporte interessante, ó. No VPVR, o nível mais... Que o Bitcoin tem mais suporte aqui agora nessa região aqui, ó, seria nessa região aqui agora dos 19.230 dólares, tá? É onde o Bitcoin tem mais suporte aqui, a gente pode ver, ó, o volume de negociação aqui mais alto é nessa região. Então, o Bitcoin poderia aqui facilmente fazer uma correção e cair abaixo dos 20 mil dólares, tá? Obviamente, teria um suporte aqui interessante na região dos 20 mil dólares, né? Obviamente, é um nível bem psicológico, mas o Bitcoin teria... Tem espaço para cair isso aqui, tá? Conforme eu mostrei aqui também no gráfico da CME, beleza? Se a gente olhar aqui o gráfico da BLX aqui, do índice do Bitcoin, pessoal, isso aqui eu mostrei bastante no canal. Vou mostrar de novo aqui, porque tem muita gente aqui ansiosa com o Bitcoin. Eu, na minha opinião, tá? A longo prazo, o Bitcoin vai atingir níveis aí de acima de 50 mil dólares, 100 mil dólares, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Mas esse caminho não vai ser um caminho, assim, direto para a Lua. Vai ser um caminho que vai ter, realmente, buracos aí que o Bitcoin vai dar uma escorregada, tá? Descorregada de 20% a 30%. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Esse aqui é o ponto, tá? Então, nesse gráfico da TVLX aqui, ó, eu botei duas médias móveis exponenciais aqui, ó. A média móvel de 10 períodos, né? Então, aqui 10 semanas, a média móvel exponencial de 20 semanas, tá? A gente pode ver que a média móvel exponencial de 10 semanas aqui, o Bitcoin tem um suporte bem interessante. Então, essa média aqui agora, ela está na região aqui dos... Ele está aqui na região dos 20.585 dólares, tá? Agora mesmo aqui. E a média móvel exponencial de 20 semanas, que é a média móvel, assim, mais crítica, que eu acompanho direto, está aqui nos 17.142 dólares, tá? Então, o Bitcoin poderia, na minha opinião, no nível mais crítico aqui agora, no curto prazo, corrigir para essa região aqui, 17.142, tá? Então, isso aqui não me pegaria de surpresa, né? Estou preparado para isso aqui se acontecer, tá? Então, eu quero que você também esteja, beleza? Então, esse que é o ponto aqui desse vídeo, né? Por que eu falo isso? Porque lá em 2000, voltando aqui, falo quase em todo vídeo esse assunto, né? Voltando aqui no gráfico de 2017, né? O Bitcoin também rompeu aqui a máxima histórica lá dos 1.200 dólares. Depois, rompeu essa região aqui, ele foi lá e retestou essa média móvel aqui de 20 semanas, tá? Ele foi exatamente nessa média móvel aqui, teve um suporte bacana e voltou a subir, tá? Então, para mim, isso aqui não me surpreenderia, tá? E eu vou falar por que, pessoal. Por que eu acho isso aqui poderia acontecer, tá? Primeiro, a gente tem aqui, ó... Vou mostrar para você aqui algumas coisas interessantes aqui, ó. Aqui nesse tweet aqui da Glassnode, a gente pode ver o seguinte, ó. A quantidade, né? O percentual de supply, né? De quantidade de Bitcoin aqui em lucro, atingiu aqui o terceiro ano aqui de alta, tá? Cerca de 99,79% da média móvel aqui de um dia, né? Aqui no segundo Glassnode, as pessoas estão com lucro. Tem muita gente com lucro aqui preparada para fazer, retirar lucro, entendeu? Então, você comprou Bitcoin abaixo de 20 mil dólares. Bitcoin rompeu, subiu para 26, 28. Você quer tirar lucro também, né? Você não quer esperar o Bitcoin, as pessoas tirarem lucro antes de você, né? Então, todo mundo está pensando em tirar lucro também. Então, esse é um ponto aqui interessante, tá? Aconselho você acompanhar aqui no tweet da Glassnode, aqui no Twitter. Também tem esse tweet aqui, ó, falando do Ethereum, tá? Que é um ponto também bem importante, que falando do Ethereum, 90% de todos os endereços aqui, Ethereum, né? Estão num estado de lucro, tá? Então, isso quer dizer que as pessoas estão com um estado de lucro que antigamente aqui, em março desse ano, apenas 3,2% dos endereços estavam em lucro. Agora está todo mundo quase aqui, 90% em lucro. Então, pessoal, o Ethereum também tem esse risco, tá? De as pessoas começarem a querer tirar lucro. Então, você comprou o Ethereum barato lá na região, comprou por 150 dólares em março, né? 100 dólares, agora não lembro. O Ethereum atingiu 700 dólares. Obviamente, você vai querer tirar um lucro, pelo menos o seu dinheiro inicial, né? Então, essa que é a ideia. Então, pessoal, tem muita gente com lucro, e esse é o ponto aqui desse vídeo também, tá? Eu não quero assustar ninguém, é um contraponto ao vídeo anterior que eu fiz ontem, porque ficou todo mundo excitado, esse lado do Bitcoin vai atingir 35 mil dólares, mas eu quero mostrar para você o outro lado da moeda também, para você ficar preparado e poder tomar ações de forma inteligente, tá? Esse que é o ponto aqui desse vídeo, beleza? Tem também um outro ponto aqui, pessoal, desse aqui do Twitter que eu contei também, esse cara aqui da CryptoQuant, tá? Eu acho que ele é o fundador da CryptoQuant aqui, se não me engano, é o CEO da CryptoQuant, comentando aqui que o Market Cap é a capitalização realizada do Bitcoin, né? Ou seja, quanto de moeda, de dinheiro de Bitcoin que circula, né? Não é o Bitcoin parado, tem muito Bitcoin perdido, a gente tem cerca aí, sei lá, de milhões de Bitcoins que estão perdidos hoje no mercado. Então, a capitalização de mercado realizada não conta esses Bitcoins, por exemplo, Bitcoin do Satoshi, tem muito Bitcoin que está parado, sumido, as pessoas perderam milhões de Bitcoins ao longo dos anos, tá? Então, pessoal, 16% dessa capitalização de mercado é de dinheiro institucional. E na minha opinião, pessoal, o que eu estou imaginando aqui, tá? Mais empresas estão esperando um dump do Bitcoin, tá? Um dump muito forte para poder entrar na jogada. Ninguém quer ficar de fora. Então, a minha recomendação é, se tiver um dump para o Bitcoin, alguma coisa, uma queda muito forte, eu aconselho que você aproveite essa oportunidade, tá? É no momento que todo mundo está com medo que você deve entrar e comprar, tá? Não comprar agora, né, esperando vender em curto prazo, porque se você comprar, obviamente, aqui agora e guardar para 10 anos, eu falo para todo mundo, comprou agora e guardou para 10 anos, não tem problema nenhum. Mas se você pensa em comprar agora para vender em dois meses, pessoal, tome cuidado, porque eu acho que vai ter momentos ainda melhores para você comprar, tá? Essa aqui é a minha opinião, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o gráfico, pessoal. Eu queria comentar um pouquinho agora aqui sobre a dominância do Bitcoin, que tem muita gente falando das altcoins, tá? Aqui o que a gente pode ver, na dominância do Bitcoin, a dominância está seguindo aqui, tem uma linha de suporte aqui que é muito importante, tá? Então, aconselho você a acompanhar essa linha de suporte aqui. Se o Bitcoin romper essa linha de suporte aqui, a dominância romper para baixo essa linha de suporte, a gente poderia ver mais um boom aqui nas altcoins, tá? Mas eu ainda acho que o Bitcoin aqui, ele está dominando, a dominância vai se manter assim, tá? Se o Bitcoin cair, as altcoins vão cair ainda mais, tá? A gente está vendo vários ganhos aqui no CoinGeek, que a gente pode ver aqui em relação ao Bitcoin, tá? Esse aqui é o CoinGeek fazendo a análise em relação ao Bitcoin. Tem várias moedas aqui com ganhos em 24 horas bem altos aqui, com Polkadot, REN, VeChain, Cardano, estão com ganhos legais aqui, pessoal. Mas tome cuidado, porque se o Bitcoin corrigir aqui também, todos esses ganhos aqui vão evaporar, tá? Evaporar mais do que o Bitcoin, com certeza. Então, é por isso que eu falo que é tomar muito cuidado nesse momento, porque quando a gente tem a dominância do mercado aqui do Bitcoin muito alta, qualquer investimento aqui em altcoins é muito perigoso, porque o Bitcoin caindo, as altcoins vão cair ainda mais, tá? Então, esse que é o ponto que eu quero deixar você atento, tá? Não se iluda com o preço de altcoins subindo nesse momento, porque pode ser uma armadilha muito forte aí. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum rapidinho aqui, vou só comentar alguns pontos do Ethereum, tá? O Ethereum, então, está nessa região aqui, ele tem um suporte bacana, está nessa região aqui. Então, se a gente mudar esse gráfico aqui para o semanal, a gente pode ver algumas coisas interessantes aqui no Ethereum, tá? Então, o Ethereum aqui agora, ele está aqui, tem zonas aqui também, zonas também de resistência, que o Ethereum tem que superar aqui, a gente pode ver, ó. Então, o Ethereum seria interessante ele romper essa zona aqui agora, esse topo nessa região aqui e poder romper essa resistência aqui. Se ele romper essa resistência, pessoal, a gente pode ver pelo menos um potencial de trade nessa região aqui, tá? Tem um espaço bem grande aqui. Então, aqui, se você entrar nesse rompimento, por exemplo, você pode fazer aqui um ganho com o Ethereum, deixa eu só medir aqui rapidinho, aqui você pode fazer mais ou menos um ganho, né, de cerca de, aqui, 20%, tá? Então, o Ethereum tem potencial legal, tá? Obviamente, se você entrar antes aqui, esse ganho pode ser bem maior, tá? Então, o Ethereum poderia aqui ter um ganho de 35%, tá? Se ele subir, obviamente, se o Bitcoin cair, o Ethereum, na minha opinião, vai cair ainda mais, tá, pessoal? Então, esse aqui é o ponto, por isso que eu não acredito que seja interessante... Então, tem que tomar cuidado, tá? Eu não acho que o momento bom aí vai ter momentos melhores para entrar nas altcoins, tá? Que eu vou mencionar para vocês e também vou fazer um vídeo em breve sobre altcoins, tá? Eu quero comentar para vocês e só para adiantar para vocês sobre o vídeo de altcoins, o que eu quero falar no vídeo de altcoins, tá? Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Exatamente sobre esse tweet aqui, ó. 16% da cadução realizada no mercado é de players institucionais, tá? Então, o que os players institucionais estão comprando? Eles não estão comprando lá shitcoins, tá? Eles estão comprando as principais Bitcoin e as principais altcoins do mercado, tá? Então, tem que avaliar também, tá? Eu vou pegar o relatório da Grayscale, vou avaliar tudo o que eles estão comprando, tudo o que eles estão comprando e outras empresas estão comprando e eu vou investir em moedas na mesma linha, sabe? Eu não vou, por exemplo, investir... Eu quero muito comprar, por exemplo, mais Monero, sabe? Eu gosto de ser um projeto legal. Contudo, pessoal, são projetos, por exemplo, de privacidade que eu acho que as empresas, essas empresas, as instituições não vão comprar, tá? Porque são projetos que vão ser mais difíceis de ter, né? É complicado para essas empresas comprar esse tipo de projeto, tá? Então, eu acredito que eles vão comprar, por exemplo, Litecoin, Bitcoin, vai ter outros ativos que eles vão poder comprar aqui no mercado de criptomoedas que vão valorizar bastante também, tá? Então, vai entrar muito dinheiro ainda, essa é a minha opinião, vai entrar muito dinheiro acional para o mercado de criptomoedas, tá? Principalmente para as altcoins que estão há mais tempo lá, que estavam desde 2017, 2018, tá? Eu acho que para as shitcoins aqui vai ter pouco espaço aqui desse tipo de dinheiro aqui, tá? Então, eu acho que vai entrar mais dinheiro e isso que eu vou focar no meu vídeo de altcoins também, beleza? Então, entrando aqui no Ethereum em relação ao dólar, pessoal, o que é importante aqui, o Ethereum em relação ao dólar aqui, nesse momento, ele está aqui, deu uma subida bacana, tá? E é importante aqui agora a gente acompanhar. E o meu próximo alvo aqui do Ethereum, se ele continuar nessa subida, se o Bitcoin, ele ajudar, né? O Ethereum, voltando aqui, seria esse alvo, o alvo lá nos 835 dólares, tá? Que seria esse próximo topo aqui, ó, que o Ethereum atingiu. Então, o Ethereum está aqui nessa região aqui, ó, vamos desenhar rapidinho aqui. Então, o Ethereum está agora nessa região aqui, né? Ele poderia atingir esse próximo topo aqui, e esse topo aqui está na região dos 835 dólares aqui no máximo, tá? Então, obviamente, vai depender aqui do mercado de criptomoedas, vai depender se o Bitcoin vai ajudar também, né? Senão vai ter um dump forte. Porque se tiver um dump forte, pessoal, eu espero que o... Se o Ethereum não segurar em cima dessa zona de suporte aqui nos 650 dólares, a gente pode ver o Ethereum aqui, testar aqui os 600 e se romper, a gente pode ver aqui um tombo bem forte também para o Ethereum, tá? Então, só estou mostrando para vocês alguns níveis importantes aqui para você ficar atento, tá? Eu não quero também alongar aqui muito no vídeo. Pessoal, esse aqui vai ser o último vídeo do ano, tá? Eu vou tirar um pouquinho de folga aqui, vou sair, vou viajar amanhã. Vou ficar até o dia 3, dia 4 aqui realmente de folga. Daí vamos ver, talvez eu faça um vídeo aí para o canal na semana que vem, tá? Não posso prometer nada ainda, vai depender muito como é que vão ser as coisas. Mas, pessoal, então basicamente o vídeo de hoje foi esse, não quero me alongar aqui muito. Eu queria comentar só um ponto aqui, a notícia do preço do XRP, que está caindo muito forte aqui agora no mercado, tá? Está caindo muito forte mesmo. Várias corretoras estão aqui querendo delistar aqui o token, né? Tirar o token, a moeda das corretoras, porque eles estão com problemas com a SEC lá nos Estados Unidos, né? Então, pessoal, esse que é o ponto aqui agora, tá? Os governos, essas instituições aqui vão entrar pesado nas criptomoedas, tá? Vão fazer de tudo para regular, eles querem regular agora como as corretoras têm que funcionar, enfim. Eles vão fazer de tudo porque o Bitcoin também é uma, querendo ou não, uma ameaça aqui, né? Para o mercado financeiro, né? Para as finanças hoje como elas funcionam, com o dólar, tá? Então, ela é também uma certa ameaça e eles vão fazer de tudo aqui para complicar a vida das criptomoedas, tá? E começou pelo XRP aqui, pelo Ripple. E uma coisa que eles não podem fazer é em relação ao Bitcoin. O Bitcoin é realmente uma moeda descentralizada, não tem ninguém controlando o Bitcoin, tá? Mas tem outros projetos, por exemplo, o Ethereum. Ethereum também, eles já estão cogitando que talvez o Ethereum seja também uma security, né? A gente tem ali a fundação do Ethereum lá, enfim. Então, o Bitcoin tem também isso, mas ele é um projeto completamente centralizado, não tem uma instituição controlando muito o Bitcoin e definindo para onde vai o preço. Então, o preço quem faz é o livre mercado, o Ethereum também, mas aqui o Ripple tinha problemas aqui, tem problemas aqui de centralização muito forte que você tem que cuidar com esse tipo de criptoativo porque você pode aqui ser pego de surpresa que nem muita gente aqui foi pego com o Ripple, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu não quero me alongar aqui muito no vídeo. Eu desejo vocês um bom final de ano, tá? Um feliz ano novo para todo mundo. A gente vai se ver aqui em janeiro. Vou fazer mais análises aqui. Agora, nesse momento, não tem muita novidade. Só queria mostrar o outro lado da moeda do vídeo anterior para você ficar atento aqui com níveis importantes, tá? Me parece que o Bitcoin está dando sinal aqui já de perder forças aqui, pelo que eu vejo no gráfico. Então, a gente pode ter atingido aqui já um topo aqui nessa primeira pernada do Bitcoin, tá? Mas não se esqueça, eu comentei aqui também na curva parabólica, o Bitcoin poderia formar uma base nessa região aqui, tá? A gente tem que cuidar com isso aqui de formar uma base e fazer mais uma pernada para cima também. Isso aqui pode acontecer. Então, tudo vai depender dessas linhas aqui de suporte e resistência que eu mostrei aqui no gráfico, né? Me parece que nesse exato momento aqui o Bitcoin está perdendo força, beleza? Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê muito em breve. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative todas as notificações e eu vejo você aí, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho